E aí povo do meu canal beleza Esse vídeo aqui é dedicado a todos os meus inscritos, todos os que estão vendo, todo mundo Vim desejar aqui um Feliz Natal pra todo mundo Peraí que tá passando um carro aqui que eu vou ter que metanhar Peraí Errei É o seu mesmo que eu quero Explode Peraí, peraí, peraí Oh, filha da mãe Não fui eu que fiz isso Peraí que daqui a pouco começa a mensagem, tá? Peraí, rapaz Não sei porque a polícia veio atrás de mim Não fui eu que explodiu o carro Explodiu sozinho Ai, eu tô com essa arma na mão Pronto Deixa eu chegar ali, né No meu veículo Olha Escutei lá a musiquita Então E comecemos agora Esse vídeo aqui eu dedico a todos os meus inscritos, a todo mundo Quem estiver vendo Quem não estiver vendo É Desejando um Feliz Natal pra todo mundo Muita coisa boa pra vocês Esse ano vai vir Cheio de coisa boa Eu morro agora Tanto pra mim Quanto pra vocês Vocês vão ganhar muito presente aí Viu? Muita saúde aí pra vocês Não vou pedir paz Que isso é impossível Não tem como A paz não existe Num mundo caótico desses, né? Mas Não tô sendo pessimista Mas é verdade Não é mais pela verdade Mas A paz tá dentro de cada um, né? Basta saber Usar ela E ter ela, né? Não faça guerra Faça amor Segundo o missile Então é isso aí, galera Um Feliz Natal pra todo mundo Enquanto eu estou aqui andando no meu Treino, ó Valeu aí a todos Que me acompanham esse ano Tá bom, né? Continuem me acompanhando No ano que vem aí Tem muita coisa boa Muita coisa nova aí Eu vou tentar fazer o meu canal Vocês merecem E vai Tomara que eu comece Pra ganhar dinheiro no filme E começar a fazer uns sorteios aqui De gift card Essas coisas No meu canal Tem que sortem Então valeu Falou e fui Muito obrigado Presente pra vocês Vamos matar Ah, perdi o ônibus Pô Caralho Aquele que pegou não Aquele que pegou não Aquele que pegou ônibus Ali é bosta Bosta Perdi o ônibus Sacanagem Por lugar de cima que eu vi ele Eu queria ter pegado ele Mas não deu Então Falou Fui Aquele que pegou o ônibus E aí